Todo mundo compartilha de um mesmo sonho, ter a sua casa própria. Um lugarzinho ou lugarzão, para ser chamado de meu, é o que a gente quer. Conquiste o seu espaço, fale com quem tem conhecimento de mercado, confiança e credibilidade. Eladio Holanda, corretor de imóveis, compra, vende, aluga e financia. Está precisando de uma casa, apartamento ou um local para abrir o seu próprio negócio? Fale com Eladio Holanda, corretor de imóveis, 83-99603-3182. Converse com Eladio Holanda e veja quantas oportunidades espera por você. Eladio Holanda